O ministro do Trabalho participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Acompanhado de outras autoridades, Luiz Marinho anunciou que o governo federal deve rever o saque aniversário do FGTS. Milhões de brasileiros e brasileiras foram demitidos e tinham aderido o saque aniversário. Foi na caixa para receber o salto. Você não pode receber porque você aderiu o saque aniversário. Nós queremos corrigir isso. Nós queremos devolver o direito dessa trabalhadora, sacar o seu saldo imediatamente. Na sequência, falou sobre o FGTS digital. Ele vai facilitar ao trabalhador, a trabalhadora, acompanhar. A empresa depositou em dia, não depositou em dia. Facilita para a gestão, para a fiscalização, a partir lá da tela do computador. Luiz Marinho disse ainda que o governo deve propor uma mudança na lei para quem recebe Bolsa Família e começa a trabalhar com carteira assinada. O presidente Lula mandou ajustar esta lei para que o trabalhador, família que recebe Bolsa Família, pode assinar sem medo da carteira funcionária. Que não perderá o benefício, a não ser que a família, de forma consistente, chegue a uma remuneração pergada da família, que cria condição de sair do estado de fragilidade. Outra preocupação do ministro é com o trabalho escravo. Goiás lidera um ranking do trabalho escravo no Brasil, com 729 trabalhadores resgatados até novembro de 2023. Segundo o ministro, ainda é um desafio resolver o problema no estado, mas garante que é prioridade do ministério tirar Goiás dessa liderança negativa. Voltou a fiscalização, mas além da fiscalização, voltou o chamado, a sensibilidade. Espero que todos se engajem, participem, porque isso é uma agressão aos direitos humanos, é uma agressão ao povo brasileiro, a imagem do Brasil lá fora, que todos devem ajudar a preservar. Antes do evento em Goiânia, o ministro esteve em Anápolis. Ele visitou uma montadora de veículos que fica no distrito agroindustrial.